Música Olha só Zé, essa correria que você está vendo aí é por conta de um ataque de abelhas que está havendo aqui em Cajazeiras 5, no sentido Cajazeiras 8 Todo mundo que passa por aqui acaba sendo atacado A gente só não foi atacado porque está dentro do carro da equipe da Band Esse rapaz aqui está passando correndo até para poder evitar Olha só a correria que vem aqui, olha só ali, mostra aqui atrás Olha só a correria das pessoas aqui, olha quantas pessoas aqui correndo para poder fugir do ataque Impressionante Zé, olha aqui, mostra aqui na frente do carro Olha só, olha a correria Zé Observe só, ataque de abelhas, flagrante da nossa equipe aqui em Cajazeiras Olha só, minha chorando ali, a outra sacudindo o cabelo Situação realmente muito complicada E todo mundo que vem descendo aqui acaba sendo atacado Zé Olha a menina ali, olha só, esse rapaz parou aqui E as abelhas aí, atacando ele, olha só Mais de 20 abelhas aí desse rapaz na cabeça dele Meu Deus do céu Olha só, olha aquela mulher lá, olha lá Ela tentando pegar o mototáxi para poder fugir das abelhas Olha só o Zé, olha que flagrante E ela até agora tenta se livrar, olha Ela subiu no mototáxi e ainda está se limpando lá na frente Sacudindo aí, a outra vem aqui de amarelo também, tentando se livrar Pelo menos 10 abelhas acompanham as pessoas Quando elas descem essa ladeira aqui É impressionante Olha só, olha aquela turma lá, mostra lá Aquele pessoal lá descendo, olha Correndo, está vendo? Esse também que vem aí, engravatado, a abelha ali Rodando a cabeça da abelha, olha só E acabou de ser picado ali Tenta ali se livrar aqui de toda forma impossível Todo mundo que passa, sem exceção Acaba sendo atacado por aqui, o Zé Que situação, viu? O rapaz, o senhor acabou de cair, o senhor acabou de cair aqui Bora ajudar aqui, gente, pelo amor de Deus Olha só Rapaz, acabou de cair aqui O senhor caiu por que, amigo? Cada abelha, cada abelha Cada abelha, machucou aí? Peraí, peraí, calma Machucou aí? O que foi aí, senhora? Abelha? Abelha me ficou, me dando em todo o meu pescoço Ele aqui, em cima dela só Ele aqui, em cima dela só Meu Deus, o Zé Caramba